Salut à tous, et soyez les bienvenus au podcast Fale Francês avec Elisa. Eu não podia deixar de convidar como primeira convidada a nossa professora, coordenadora do Francês Ativo avec Elisa, tanto do Programme de Perfeccional quanto do Programa Completo de Francês Ativo. Uma honra, Gabi, tê-la aqui comigo. Apresento pra vocês, Gabi Lewis. Lewis, você fala Lewis ou Lewis ou Lévis. Eu digo Lewis. Lewis, d'accord. Alors, bienvenue, seja muito bem-vinda, Gabi, estou realmente muito feliz. Eu vou pedir para você se apresentar en francês, que tu pourrais te présenter. Qui é, Gabriela? É uma questão filosófica, é uma questão complexa. Moi, je me appelle... Tout d'abord, merci beaucoup por m'avoir invitée. Eu sou, eu m'appelle Gabriela, eu 27 anos. Eu sou brasileira, de Rio, Carioca. En fait, moi, eu digo que eu sou brasileira, mas francesa de cœur. Então, eu sou brasileira. E por favor? Porque eu sou brasileira. muito apaixonada pela língua e da cultura francamente. E desde que eu comecei meus estudos em francês, eu descobri uma nova parte de mim, uma nova identidade, que faz parte do meu processo, do meu parcours com a língua. E então, é por isso que eu disse que meu coração é francês. E quando você começou a aprender o francês? De pequeno, adulto ou adolescente? Como isso se aconteceu? En fait, eu fiz um concours à Universidade do UFRIJOT. E na época, eu fiz as estudos em ciências políticas. Então, eu fiz uma mobilidade estudante entre UFRIJOT e Paris Descartes para fazer um semestre. E finalmente, eu passei um ano e meio. E depois, eu disse, quando eu esti chegando, eu falava um ano de francês, em França. E depois, o primeiro contato, foi o coo de fudre. Então, eu comecei a estudar o francês. E depois, eu decidi fazer uma formação, de fazer uma formação para se tornar um professor de francês. Ok, então, você chegou em França sem falar francês. Um, eu não sabia mesmo que Abajo, que Sitian, que falava português, que falava do francês. Wow! E como foi essa experiência, essa primeira experiência de chegar em um país de língua francês sem nem falar. Eu acho que é um misto de sentimentos. Primeiro, foi a primeira vez que eu estava em Europa. Então, com uma búsqueda. Então, é uma grande oportunidade para a formação acadêmica, profissional, etc. E também, conhecer uma língua extrema, é sempre ter um contato, ter uma abertura de espírito para o mundo. Então, foi um choque, um misto de sentimentos. Eu me senti feliz. Às vezes, eu me senti um pouco, como eu me senti, porque eu estava me desbrouiller, e eu falava em mots. Então, eu fazia muitos gestos, mas eu não conseguiai falar. Eu me comunicava, mas eu não conseguiai falar. E quanto tempo tem durou? Eu acho que... Em fato, é difícil dizer, porque eu tinha uma família de acúl. Ah, d'accord. Então, eu habitava... Uma família francais. Uma família francais. Uma família parisiana. E então, eu acho que isso me facilitava, porque eles me ajudavam muito. Eles eram muito gentis com mim. Eu não faziai nada, toda a universidade. Eu fiz as desmaias administrativas. E eles me ajudavam muito. Então, nós faziai quase tudo juntos. Então, eu acho que... Eu comecei a bem me desbrouiller em francês. Eu acho que seis meses. Seis meses. D'accord. Então, eu acho que... Então, eu acho que você vai estudar em francês, o curso à universidade. Em francês e em inglês. Então, eu acho que você vai estudar um ano e meio que você vai estudar em francês. Então, eu acho que você vai estudar em francês. Então, eu acho que você vai estudar em francês. E aí, você vai estudar em francês? Margot tinha cinco anos. E você devia... Est-ce que você era um pouco como as filhas ao pai ou não? Você devia te ocupar ou não? Não, não. Em fato, eu me ocupava de Margot porque, depois de seis meses de convivialidade, eu me sentia parte da família. E, então, eu veia Margot como minha pequena sozinha. Então, eu... Você vai estar com ela? Sim. Sim. Sempre quando eu estou em francês, eu passei a Paris para dar uma visita, para ver Margot. Se você faz um apelado em Skype. Eu era a primeira étrangera que Margot conheceu. Então, ela começou a... Ela fala algumas palavras de português. Porque nós temos esse interesse. Quanto tempo tem essa história? Margot, hoje, ela deve ter... 10, 11 anos. Ok, d'accord. Margot, hoje, ela deve ter... Tchau, tchau.